Inferno, phase EVP, se a phase ganhar, acaba! Será? Vai ganhar, Gal! Vai ganhar? 2x0? Seco? Eu tô por esse 2x0, viu? Não porque eu tô torcendo, mas eu acho que esse inferno aí vai dar phase, né? Vistes! Vistes! Opa! O Hopps não vacilou ali, né? Tava num 3x3, quando ele matou ainda tava, né? Numa vantagenzinha da phase. E aí é... Fleet, fame, virou wingman. O Hopps, ó, já se reposicionou, tá escutando, o pessoal passou. Ele já avisou o Kerrigan, e esse é o momento de maior desespero do Hopps, porque ele falou, Kerrigan, foi na sua! Calma! O Kerrigan falou, relaxa, pai é chato. Ah, Gal, você zica ele demais também! Bé deles, Bé deles! Eu ficou torcendo muito pro Kerrigan morrer, velho, sério, mano! Não fiquei nada, cara! Porra, até de brincadeira, velho! Se o que eu torcesse acontecesse, a história do CS seria outra! O Kerrigan, você não precisa nem torcer pra rolar, velho! Esse aqui é o ponto, velho! Só o Hopps! E aí, o time da VP vem pra fazer aí o seu primeiro pistol, botar um a zero aí... Os dois se estranham! Nossa! E aí, deu uns tiros, correu, você vê o medo, velho! O cara pegou de costas, deu uns tiros, quando ele viu que o Hopps ia virar, ele saiu fora, velho! Ele saiu fora, velho! Esse cara fez certo, velho! Quem tem medo, ganha round, velho! Bom momento aí, VP1! Você não quer o terceiro mapinha, velho? Não, eu aceito o terceiro mapinha! Eu aceito o terceiro mapinha! Mas é que eu tô achando que a FaZe nesse inferninho aí... Vai melhor, velho! Que é Errigan? Olha o garoto! Que é Errigan? O cameraman não acreditou? Tem coisa que é melhor não ver! Olê! Não! O Hopps não saiu! O Bomb A não tem a C4 pra plantar, mas o Bomb A é do time da VP... O Femme tá ali posicionado... E o Broke, ele pode cortar esse giro da C4, né? De alguma forma aí, eles sabem que essa C4 não passou... Eles imaginam que essa C4... Ó! Conseguiu a kill e ele sabe ainda que essa C4 tá pra chegar! Nossa! O Kerrigan consegue a terceira kill dele no round! Kerrigan! 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 Que isso, velho! 4 kills pra ele, Apocão! 4 kills! Era uma 5-7, um colete 1 e um sonho! Cara, o Mir foi ligeiro, né? Conseguiu dominar o Bomb rápido, mas depois a galera jogou meio mal, né, velho? Ah, teve também, eu acho que a genialidade deles entender que essa C4 normalmente fica ali na caverna, né? Na bicicletinha, e eles entenderam que os caras ganharam o Bomb, mas não... Porque assim, rolou aquela kill do cara no tapete, Apocão, e o outro pra matar o JK que estava voltando, Kerrigan matou o cara de costas, né? Então meio que ficou duas por um ali também, né? Mas é isso, velho, time da FaZe aqui, consegue, apesar de perder o pistol, já empatar o jogo. Tem uma inferno forte, olha o Kerrigan, olha o Kerrigan. Kerrigan até começou on, viu? É, se prepara aí, BT e linha, porque o intervalo vai ser longo, velho. Vamos ver o que eles vão fazer aí. Eu acho que o intervalo vai ficar ao mesmo tempo, Gal. É. Porque o horário do próximo jogo tá marcado pras três, então é uns quarenta minutos normal pros times sentarem nas máquinas. Pelo que eu vi, tá isso mesmo, velho. É, uns quarenta minutinhos. Ó. Toma, toma, toma. A gente tava falando do campeonato e tal. Cara, não é porque o Brasil não vive um grande momento, né? Mas é mais pelo assim, pelo que eu vi e tal, a única reclamação, se é que é uma reclamação, é o formato, né? Eu acho que, pô, os caras levar esses times lá pras Arábias, os caras jogar uma MD3 e sair fora, velho, é um pouquinho duro, né? Duro. É duro, é duro, velho. Mas é um campo ilegal, velho. É um campo ilegal. Eu acho que é só o formato, velho. Que dá pra... Mas é um formato meio... Ah, você vê, até o momento, o melhor ganhou, tá ligado? Não é um formato que... É... Fortalece ou favorece o time mais fraco, né? Porque é difícil ganhar uma MD3 em um time melhor de você. Tem uma coisa, Gal, desse campo, mas eu vou deixar pra falar só amanhã, velho. Tem uma coisa desse campo, que enquanto você não repara, você não reclama. Mas a hora que você reparar, o seu cérebro vai começar a reparar tanto, que você vai ficar meio pá. Eita! E alguém veio me falar isso hoje de manhã e todo round eu reparo nessa porra, velho. Só que vocês falam pra mim, vocês querem que eu fale, vocês vão reparar nisso, galera do chat. E vocês vão começar a ficar pá também. Então por isso é melhor eu não falar. A música? Mano, essa musiquinha pós todo round no replay. Meu amigo, cara. É brincadeira. Você vai ver, agora que você vai começar, eu também não achava nada. A hora que você começar a reparar, você vai ver. Mas eu já tinha reparado nessa música, e aí eu pensei, logo de cara, tá ligado? Eu pensei, ou eu viro amigo dela, ou ela vai ser um problema. E aí quando ela toca, eu já fico... Sabe, tá ligado, velho? Eu virei amigo dela, velho. Porque eu percebi que ela ia ficar o resto... Tem coisas, né? Ou se junte, ou é duro, velho. Desculpe pra quem começar a reparar agora, velho. Perdão. Eu vou dar a dica. Já vira amigo, velho. Já vira amigo dessa música aí, velho. É duro, velho. É aqui o time da VP. Olha aí, velho. Vai cortando smoke, já tá em choque. Cara, sabe o que eu acho que seria legal, Apocão? Eu vou... Eu vou... Vem comigo! Eu gosto do... É, ó... É... É... A gente pode até analisar, depois estatisticamente aí, no review do Apocão. Mas, a gente... Por exemplo, primeira rodada, a gente teve... Heroic 2x0, ou seja, tanto faz como tanto fez, Heroic até ganha. Game of Legends 2x0, Cloud9 2x0 e Ense 2x0, certo? Aí, Apocão, a gente teve Vitality 2x0. Então, pô, olha quantos 2x0 a gente teve na primeira rodada. Só que teve dois jogos que iam ter feito a diferença, velho. Que era Fúria e Nine. Os dois upsets da primeira rodada, era pra ter sido, se fosse melhor de um, por exemplo, a Nine ganhou o primeiro mapa e a Fúria ganhou o primeiro mapa. O que eu quero dizer com isso? Será que essa primeira rodada, MD1, e depois o campeonato segue, não traz um clima pro campeonato de imprevisibilidade que é da hora, tá ligado? Porque a SL tem feito isso. Uma primeira rodada, meio que MD1, pra dar uma chacoalhada, porque a Cid é muita discrepância ainda da Cid. Verdade, isso é verdade. E depois começa a rolar umas MD3. Eu não tô nem falando, por causa da Fúria. Podia ser a Fúria ganhando o primeiro mapa, mas podia... A Nine ganhou o primeiro mapa, mas a gente viu ontem também que teve a Falcons, quase ganhou o primeiro mapa ontem, jogando com o Heroic, saca? Nossa, pode crer, teve Map Point, né? Teve Map Point, então o que eu tô falando é que eu gosto desse primeiro partida do campeonato, que é a Cid, são muito discrepante. Os caras faziam alguma coisa que dê uma... Não uma ajudada, mas que dê uma chacoalhada no campeonato, porque senão é muito, né? O cara vai pra lá. Toda uma estrutura pra jogar uma MD3 e sair fora é meio osso, velho. Tuiste aqui... Aqui tá azedo, velho. O Rops não vai dar mais a cara. Deu a cara. 5x1. Sexto round. Aí finalizar... Você é God, Gal. Você me fez ver um lado positivo nessa música. Eu já fico... Tô de boa agora com ela. Eu já fico até esperando, velho. Mas, né, como diz o nosso... Como ensinou o Gênero e Lininha, o melhor formato de uma competição é aquele que não está sendo usado naquela competição. Verdade. Este é sempre o melhor formato de uma competição, velho. 5 phase, 1 VP. E aí o Broke, né? Deu o tiro, já saiu. Carry Gun. Carry Gun. Carry Gun. Carry Gun, ele cresceu, velho. Tá 9 barra 2, velho. Carry Gun pegou aquele round lá pra ele, se abraçou no round e foi embora, velho. P4 aí. Não vai conseguir o Plante. É 6x1. 6x1. Caramba, velho. É, Gal, a VP ganhou o Piston, né? O primeiro, como você falou, que era importante pra caramba pra VP, mas depois de lá, até agora, né, o forçado a VP até teve chance, mas os rounds, tudo na mão da phase. VP, cara, o que eu sempre costumo falar é que o Jamie faz no mínimo 6 de TR. Mas precisa começar a fazer logo, hein? É duro. Agora já tem gente falando que a Fúria tá melhor que a VP, né? É muito legal. O público, velho, o carinho do internauta com o resultado, né? Como eu gosto dessa galera, velho. 30 minutos depois, né? Daqui a pouco a VP vira e vem o cara de novo. Inacreditável você comparar a Fúria e VP. Os dois estão sempre na mesma região, velho. Eu tô até vendo um negócio aqui. Pra até tirar uma dúvida aqui. Seis, phase e um VP, round aí, né? Pistola, colete. O Mir consegue a entrada, bombear até o momento é da VP, quem sabe agora, né? Tá isolado, consegue aqui o Broke. Bastante tempo. Todo mundo de kit. Nossa, olha o Fleet. Bela kill. Azedou. Azedou. Vai guardar aquela kill. Olha. Boa zeczinha da VP, velho. É, Apocão. Eu dei uma entrada aqui. Não são... É aquilo que eu falei, né? Não tem tantos jogos de equipes, né? O PUBG, ele é um pouco diferente. O Fortnite e tudo mais. Mas eu dei uma olhada no camp que rolou de Rainbow Six, que tem um formato de times parecido com o CS. No de Rainbow Six, da Gamers 8, eles chamaram só oito times. E aí eles fizeram grupo A, grupo B e depois playoffs. Sendo que no grupo A e no grupo B tinham lower brackets e depois nos playoffs era eliminatória simples. Inclusive a W7M aí do Brasil ficou em terceiro barra quarto lugar aí, campeonato de 2 milhões de dólares. Agora, no Dota, Apocão, que é o filho que foi aí, né? Que virou médico, advogado. Mano, no Dota eles fizeram grupo A, grupo B, seis times por grupo. Todo mundo jogando contra todo mundo, Apocão. E depois ainda teve playoff, velho. É, não tem nem do que reclamar, né? Cara, playoff com lower bracket, Apocão. Tá ligado? Ah, caraca, velho. É, mano, insano, né? Insano, velho. Caramba, velho. Os times jogaram demais, velho. No mínimo, tá? Um time, ó, um time que terminou pior a fase de grupo, foi um time que não teve uma vitória. Acho que, pô, terminou 0-2-3, a VP. A VP jogou cinco partidas na fase de grupo, depois jogou no Decider e perdeu, Apocão. Então foram seis partidas, no mínimo. Os caras jogaram seis partidas, Apocão. Não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar que não teve chance. O time que saiu em último lugar, jogou seis vezes, velho. É duro. 3x4, olha aí, tá na roda, hein? Tá na roda. É, eu falei que normalmente a VP faz no mínimo seis de TR, já achou os três aí, né? Já. E, cara, um pistol, de repente, aí um equinho que entra, e olha o estrago, né? Olha o estrago. É, às vezes a gente reclama do CS, às vezes a gente reclama do CBLU, mas o Dota brasileiro, Apocão, não teve um jogador, velho. Você acredita que teve jogador da Bolívia, teve jogador da... É, mas falam que a região Bolívia-Peru é forte no Dota, né? Não sei se é ainda, mas falavam antes que era quem. O Peru teve dez jogadores, Apocão. O Peru teve dez jogadores do Peru, velho. Não teve um do Brasil, velho. Dota no Brasil, acabou, é isso, velho? O Peru é forte, velho. O Peru, terceiro país com mais jogadores. Teve 21 da Rússia, 11 da China, 10 do Peru, velho. O Peru é gigante, velho. 6x3. Pode o Peru, velho. Pô, mas eu acho justo também, né? Um formato desse pra um campeonato que deu 15 milhão de dólares, né, velho? Acho melhor você não arriscar muito. É, é. Verdade, perguntaram aqui, eu já tinha até fechado, mas eu vou ver em que colocação o Peru ficou. Se o Peru é só tamanho mesmo, ou se o Peru é bom, velho. 58 segundos. A EG, a EG é um time que tem quatro jogadores do Peru e um da Bolívia, e o outro é o Beast Coast, velho. A EG ficou em... Eita, o que que... Carry Gun? Ai, Carry Gun, quase. Quase, Carry Gun. Quase, Carry Gun. De nono a décimo segundo. E o outro time ficou de décimo sétimo a vigésimo, que foi o último lugar. Pô, honesto, velho. Peru tá mediano. Broke? Broke? Que tiro é esse, Broke? Broke? Meu Deus, quase que ele ainda leva. Broke? Ah, esse, esse, esses, é... Esses rounds colocam o Broke naquela prateleira ali, né? É, o round é importante pra caramba, inclusive, aqui, viu? É, até os mais haters aí do Broke. O Broke, ele não é o cara de vários rounds desse aí, mas ele é o cara que tem uns rounds desse aí, né? Olha. 7x3 fez, o Carry Gun já está ali, com a sua AUG do comprometimento. Ah, eu fico olhando os patrocinadores do campeonato ali, aí tem uns patrocinadores que é muito gode, né? Abdul Latif Jamael Motors, velho. É tipo uma loja de carro, tá ligado? É, deve ser desse carro, inclusive. Dr. Suleiman Al-Habib. É um médico, tá ligado, velho? Cara, muito gode, né? Imagina os carros que não devem vender, velho. Ah, vem. Olha aí, cortado. O Easts já não mata ninguém também. O Carry Gun, se não fosse você, viu, Carry Gun? Esse time aí estaria de maior pior, velho. Ó, Carry Gun, ele dá aula. Olha o Carry Gun, mano. 12 kills já pro garoto, velho. Pro menino Carry Gun. Só que aqui a face vai... Carry Gun! Carry Gun, velho. Por que começaram o move? Caramba. Que kill foi essa? Sem zoom, nem nada, né? Ô, Carry Gun, você tem um zoom, Carry Gun? Carry Gun! Alguém ajuda o Carry Gun. Alguém precisa ajudar o garoto, cara. Pô, aquela kill que ele pegou sem zoom foi gode demais, mas depois, né, ali na areia, pá. Mas sei lá, 7x4, alguém ajude este homem. Impossível crucificá-lo, né? Matou 3 no round, fez a dele. O homem tá merecendo um time melhor aqui, velho. Tô deixando a galera curtir a música um pouquinho antes de comentar. Ah! Cara, mas o Hobbs e o Twist, né, que são muito bons jogadores, mas não estão lá muito bem nessa A aí, viu? Não estão. Estão sofrendo bastante ali os dois. Estão desconfortáveis, né, nas posições, tudo. Não estão conseguindo jogar junto. Um toma o pique. O time da VP consegue meio que ir isolando cada um, né? Olha aí, olha aí. É aí, deu uma... Deu uma desandadinha, apesar da face já estar com 7 pontos, né? Primeiro... Nossa, explodiu... Nossa! Nossa! Era o 5x3 que vira 3x3? A bomba tá plantada? O Jamie tá ali, não vem que eu atiro? Ah, esse smoke aí... Os caras fizeram um smoke certo. É, acabou com o round. A VP é muito gode. O Jamie, em vez de falar pros caras de smokar a piscina, pediu uma smoke banana, porque ele sabia que a galera tava por ali, velho. Não tenho o que falar, velho. Aí como é que faz? É muito gode, cara. Não faz, né, velho? Só aceita aí que... Caramba, os caras vão morrer na bomba ainda. O Fleet e o Jamie, ó. Nossa! Morreu quase, morreu. Só sobrou ele, né? Só sobrou o homem, velho. Belo round do Fleet, hein? 7x5. Jogo bom de novo. O VP já chegou no game, velho. Ah, esse palco é bonitão, né? É, é difícil ter um palco, assim, com muito, muito tecnológico, de bom gosto, tá ligado? Esse daí, ele tá, tá de bom gosto, velho. Fiscal de palco aqui. Ele ficou legal. 7x5, décimo terceiro round. O time da Fez, pelo menos, vai se mantendo com economia aí pra jogar vários armados, né? Por mais que os últimos aí, né, desde aquele round eco que entrou, começou a dar uma zedada, a Fez tava praticamente fechando aqui esse confronto no primeiro tempo do segundo mapa, mas ainda dá pra fazer 10, né? 9, 10 pontos, aí é coisa pra caramba. O Kerrigan agora conseguiu cobrar o Ren. Olha lá, olha lá, ele quer a trocação. De frente tá difícil trocar com o Homem, tem que cegar ele. Olha lá, é melhor você sair, porque tá difícil trocar com o Homem. Nossa, o James é o Salveiro. Nossa! Calma, Kerrigan, você foi beitado, velho. Será que o Jamie, ele sai correndo, falando, pega essa kill de graça aí? Twists. Nossa! O Jamie fez o entry pra galera, viu que ele tava zoado. Fala do Jamie, né? Ele fez o entryzão com 10 de vida, pulando igual maluco, pra pegar a info do cara, velho. Ah, ele fez, né? Ele saiu correndo lá da banana, meio que querendo ou sem querer, mas sei lá, conseguiu dar a kill, né? Beitou pro companheiro dele e agora conseguiu fazer aí um belíssimo entry, deu o plant, 7x6, o time da VP entra naquela margem padrão, né? 8x7, ou 9x6, aí pra alguns times. É, daí ferro. 7x6, velho. Aqui, definitivamente, teremos 11x11. É, a gente não teve o 11x11, né, no jogo do MIBR contra a Vitality. Aqui não vai escapar, né? Ainda com dinheiro, né? O time da FaZe aí, conseguiu, apesar de perder os rounds, praticamente não quebrou a economia. Tá jogando todos os rounds ali com bastante arma. E agora vem mais um aí. Comeu. Nossa, só que tinha um pézinho, que quica, bela, kill. O Ren ficou com 4 de HP, olha a smoke, como ficou aí, pensar, né? Ele podia ter se aproveitado desse smoke aí. A smoke acabou batendo no corpo de alguém que tava embaixo e abriu errada, né? E agora, hein? Vai, não vai. o Ren com 4 de HP, se perder esse round, quebra a economia da FaZe. Meus amigos, o time da VP pode virar o primeiro tempo ainda. Olha o Kikika, olha o Kikika, olha o Kikika. Beleza, hein, Kikika. Esse dele, abocão. É, subiu, velho. Subiu seus frags, né? Cara, tava precisando, velho. O Kikika tinha matado 4 o jogo inteiro e nesse round, só nesse round, ele matou mais do que ele tinha matado o jogo inteiro aí nesse segundo mapa, velho. belíssimo round 7x7. Agora, né, finalmente quebrou a economia da FaZe e a VP voltou, velho. A VP tá na série aí, apocão. É, a VP é dura, cara. Isso é um grande mérito do Jamie e companhia. É muito legal isso aí. Eu falo sempre brincando, né, que a VP é um time que no mínimo vai achar 6 pontos de TR. E é muito real, cara. Eles sempre dão um jeito de não deixar o jogo desandar no primeiro round. Agora, vamos ver se eles conseguem fazer um bom CT e ganhar o jogo. Nesse momento aqui, VP maior que Fúria. É isso. Nesse momento, VP maior que Fúria. Ó, ué, o Ropes tava ali olhando. o Lurker foi jogar, né? Foi jogar só por jogar ali. Já tinha um bom bebê o time da VP. E agora é Fame e Jamie, essa dupla que sobra, né? Eles sobram até que bastante. Nossa! Olha o Jamie, olha a tranquilidade, velho. O Jamie nunca termina em último. cara, o Jamie, ele tem, ele vem, fundamento embaixo do braço, já trocou a W, e aí foi humilhado. 8 a 7. Valeu, né, velho? Valeu, o jogo ali. Valeu pra caramba, mas porra, velho, humilhadaço, cara. Cara, a MP foda-se, ela tá muito forte, velho. Tá muito forte. Cara, se você tromba com o cara de perto, você morre. O cara voando, você morre. O cara de meia distância, ele te dá HS, você morre. Olha. 8 a 7, final de primeiro tempo, pelo menos aí, né, esse jogo aqui, esse mapa que tava muito bom pra Face, saiu pelo menos com um mini prêmio de consolação, né? Chegou a ficar 6 a 1 pra Face, velho. E aí depois a Face conseguiu fazer 2 pontos, enquanto o time da VP fez 6, velho. 8 a 7, se precisar, né? Talvez não precise, mas se precisar, o último mapa aí é uma overpass, olha. Não tamo por essa overpass, não? Overpass? Quem é melhor no overpass, Apocão? VP ou phase? F, Apocão. F, Apocão. Salve Fofão, Gustavo, o Arquifim, o Big Mayer, o Sam Torre, estamos juntos. Hoje, segundo dia apenas, né? Parece que a gente já tá vários dias aí, né? Por causa das DRL do BT e Liminha. Começaram dois dias antes do campeonato. Parece que a gente já tá lá em Riad há um bom tempo, né? Mas é só o segundo dia do campeonato, velho. O salve pro Buruco FK, o... o Rick Mayer, de 8 meses, o Rabbit Vitor, o Charles C. Júnior, o Gordão Lanarte. Ó, faz tempo que eu não vejo essa VP jogar overpass, velho. Não, eu acho que a overpass da VP é o Woody. Eu gostaria de ver, velho. Pô, hoje eu tô curiosão mesmo é pro jogo da Face, velho. Face, que não, é Nave Vitality, velho. É, jogo tenso, viu? Jogo tenso. Também é um bom parâmetro aí pra... pro jogo da Fúria, né? Que a Fúria fez pelo menos os dois primeiros mapas muito bons. E é o que a galera tá falando. Essa nave já eliminou a Face em Colônia e essa nave já eliminou a G2 da Blast, velho. A mesma nave, com essa line, tá ligado? Então, tipo, esse time da nave aí, ele é perigoso pra caramba, pô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aí, segundo tempo, 8x7, o placar mais equilibrado possível, o Jamie está com uma faixa ali na testa, uma bandana ali e tal, o Neo aí falando, será que o Neo já está mais confortável aí na função de treinador, será que ele já está... Cara, eu vi uma entrevista dele por incrível que pareça no intervalo do jogo da G2, ele falando que quer impactar bastante em game, eu até lembrei de você, Agora ele está no outro foco, né? É duro, velho Cara, o Jamie, olha como ele já chega, velho, ele A, 4B Mais curioso aí, ó, 4 USP colete 1, mas não são 5 USP colete 1, quase, quase Claro que não tem defuse, mas tem a flecha agora, opa, mas ele beitou, é Os caras acham que é 2 Nossa, nossa, é uma... Ah, aí se perder... Meu Deus Meu Deus 3x2 2x2 O Jamie deve estar pistola uma hora dessa Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu e o Twist não faz a menor ideia que o Jamie viu, ó Meu Deus Game Ué Ué Que loucura, Pocão 9x7 O time da... Tiltou O que que aconteceu? O que que foi isso aqui? É 4 no Bomb B, os cara vai no stack, todo mundo erra os tiros, morre 2, aí os 2 viram o round, fica 3x2 e aí os 3 da VP morrem, velho Cara, além de tudo, foi um round doideira legal pra caramba de assistir, mas é o que você falou, apesar de ser Pistol, né, Pistol tende mais a você errar os tiros ali Cara, não pode perder um round com 4B, né, velho, não pode Caramba, e era 4B com Smoke pro CT, né, os caras tiveram que cruzar Smoke Exatamente Nossa, exatamente Tinha tudo, cara E o Jamie ali, né, ele tinha a kill ali em cima do Twists, olha aí, usou a flashzinha do Rain Nossa, o Rain fez a perfeitola, né, pro Hoops, só que o Bomb B tá livre, ó, e o time da FaZe, de alguma forma sacou isso daí, pegou, entrou, tranquilo, Bomb B é da FaZe, C4 plantada Vai chegando aí na casa dos 10 pontos, já o time da FaZe Vai encaminhando, né, apesar de ter sofrido ali no finalzinho do primeiro tempo, um CT que tava bom pra FaZe, agora tá jogando de terra, mas o time da FaZe já começa bem, ganhando Pistol, segundo round Vai ser armado agora, né, do time da VP, que não tá demorando muito também Vai ser armado também um round para curtir aqui para fritar. 7 VP, 10 phase armado aqui da VP. Cara, esse jogo para mim ainda tá longe de ter acabado, viu? A VP com 10, né? Quer dizer, a VP com 7 pontinhos de CT, mais armado aqui, tá no game, velho. Esse mapa, né, que foi pique da FaZe Clan e a VP, escolheu começar de TR. Aqui eu ainda tô contando com a máxima de quando o Kerrigan tá bem, o time não vai bem, velho. Kerrigan tá com 17 kills, top frag aí, ó, 18 kills. Abriu o bombe, hein? Abriu o bombe, aqui, será que vai? Olha aí. Nossa, o Ren acabou morrendo, pode ser a kill da esperança. O time da VP tá chegando aqui, o complete. Consegue a kill, era sim, um X3 com o bombe B pro time da FaZe e agora bem ligeiro, twists. Tá girando, né, já o Mir. O Pops é uma espécie de double lurk, né? Tinha morrido o Ren ali. O Mir tá esperando. O Mir pegou, vai guardar mesmo assim, né? Mesmo no 3x2. Isso aí, ó, Pocão, o nome disso é protocolo, viu? É, exato. Tá muito longe da bomba, né? Vai ter que pegar os caras muito bem posicionados. Esse 3x2 aí, você costuma falar, até, galera. É até vantagem pro TR esse round, né? É. Por isso que eles estão guardando, né? Exatamente. O Jamie sabe disso, Pocão. Ah, você gostaria de ver o Jamie capitão de um time rechado de estrelas, Pocão? Sim, sim. Porque eu acho que pra ele ser capitão, os caras iam respeitar bastante ele, tá ligado? Quem seriam os jogadores? Tipo assim, a seleção do Jamie, tá ligado? Quem seria a seleção do Jamie? Você chegar pro Jamie e falar, Jamie, você pode escolher quatro jogadores pra jogar com você, velho. Axion, já é da região. Não. Jamie. Ih, mano, esse tá louco, que simple, velho. Quem escreve simple tá lastrando, né? Você acha que a hora que o Jamie chegasse, aí, moleque, tu tem que guardar essa arma aí agora? Sim, pra falar, tá bom, pai. Fica tranquilo aí. É duro, né? É, o Iekindar, né? O Iekindar, o Iekindar, o Iekindar, o Iekindar, o Iekindar, né? Mas o Iekindar tá... Cara, mas eu acho que... O Iekindar não dá por causa do alto. É, o Fame ele chamaria, velho. Ele gosta muito do Fame, velho. Nico, imagina. Nico, Axion, o Fame, o Fame, Jamie e Caluber. Brincadeira. Ah, o Donk, né? Montei lá o Donk agora. Fame. 11x7. O time da VP, né? Escolheu ali no round passado guardar as armas, não quebrou. Ainda não é uma distância dramática, né? São quatro pontos de diferença só da FaZe pra VP. Já abre um pouquinho de vantagem aí. 19º round, a FaZe precisa começar aí o lado CT, né? Ainda não começou. Nossa, quase, cara. Mas esse 10 de HP aí era HE, caiu um pouquinho mais. Vem, entradinha B, pra cima do Fleet que quica. O Fleet fez a Flash, já foi isolado. Onde B é da FaZe, C4 plantada. Não, nossa, quase que ele matou. Matou os dois, matou os dois. Bela jogada ali do que quica, mas é 2x4. Ainda, né? Com a C4 plantada, o golpes é perigoso. Às vezes esses dois aí é do extrator, né? Se vacilar, ó. Não vacilou. Ops. Nossa, ele ia encaixar, hein? Caraca, parecia que ele sabia onde ele tava indo, velho. Ele ia encaixar, velho. Só que não teve conversa ali. Só tem ratão. O time da VP volta a pontuar. Teremos um rego a pouco. E temos o Broke de Negev. Não é toda hora que a gente vê ele comprou errado, né? Tanto que ele tá de Eagle e botou ali a peça nas costas, né? Vai dominando com carinho aqui esse campanário, tapete. Vai ser uma explosão aí. Tomara que ele fique vivo, areia, e comece a spamar a smoke da areia 2, né? Nossa. Já não vai mais. Não foi. Ainda beitou. Aude tá vivo, viu? O Carraghan vai passar esse smoke? O Broke tinha que ter ficado vivo, Broke. Pô, galera. O Carraghan ia marotar. Agora todo mundo já imagina. E aí, 11x9, velho. Cara, o Broke deu uma veitadinha, né? Como quem não quer nada? O time da VP é super vivo aqui, hein? Eco da Phase. O 11x9 já tá ali, né? Praticamente um 11x10. E aí, 10x10. Só esperando aí quem vem Quem vem tá chegando Nossa Nossa, mira O game tá lá, meu amigo Esse round é imperdível, velho Ah, chegou o flit Deixa o flit se foi Jamie, o homem de confiança Não precisa de AW, mas ele não sabe É um X1, um Ren com 4 de HP Tá com 4 E aí o Kiki que chega Tá lá, velho, tá lá Pô, eu sei que ele não tem X-Ray Mas era um roundzinho que dava pra ele dar, né, mano Uma try hardada Eu sei que ele imaginou que o cara tava no outro lado Mas É aí o importante Mas que preju esse X-Sec também, né Isso é verdade, velho, tá louco Chegou um momento ali que a VP só queria ganhar o round Ganhar o round, pode crer Tava ótimo, tá ligado Comemora, VP Comemora Não pode perder esse agora, né Eu acho que você O único problema do round passado É você se colocar numa situação Que esse aqui virou obrigação Nossa, o Twists consegue aqui O não que cegou a flash, né Muito rato aí O Twists na No Way Deixou o HE e vai deixar junto com o HE o bombe também Valeu, bom plant Parabéns pelo round Que nada Aí você tá doidão, né, Kiki, cara Porra, o Mir já tinha vazado, velho Já tinha vazado, né Cara, às vezes eu não sei aqui, Apocão Se no protocolo Três tem que guardar E um pode até meio que saca Às vezes, velho É um negócio até... Se fosse um round normal Tudo bem É se um perder a arma Faz parte pra você ter chance De ganhar um round Mas aqui, né, velho O cara sozinho ali É meio difícil, velho Pra trás da smoke É Cara, às vezes É, por isso que eu falo assim A conversa teórica avançada Que é do tipo assim Pô, tá quatro caras A gente vai guardar A gente vai guardar três Um cara pode tentar Atirar as duas armas Pelo menos Pra deixar a economia do TR Um pouco mais baixa Não sei se é essa A conclusão, sabe? Ah, cara Eu não consigo entender, não É esse lance do Kiki Que eu não consigo entender, né Se é o cara que tá no bombe Ali ou ele já tá no bombe Tá ali, tipo Pra segurar Tudo bem ele não sair Pra guardar Ele pode tentar ser herói Mas ali, cara Mas ó, tá vendo que o 5 Tão full agora E você viu que o Mira Ele foi embora Tipo assim, o Mira Ele foi embora E o Kiki que ele foi Pro pau, saca? Sim Eu vou tentar quebrar A economia dos caras Mas não sei não É Às vezes É que aqui é uma Uma phase também, né Vai saber em quantos Outros times O Kiki que ele não tinha levado Um, dois, três, né Mas É São as teorias, velho Aí, né Um negócio que Depois o Lima e o BT Podia perguntar pra nós, né Será que os caras responderiam? Na moral, Focão Mano, teria que mostrar o lance do round Eu acho que Cara, eu acho que o Kiki tinha falado Eu viajei, velho É Que porra Clipa esse round, Apocão A próxima vez E guarda A próxima vez Que a gente encontrar o Jamie Eu levo no celular o round E pergunto pra ele, tá ligado? Beleza 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 Ops Clear Olha o Carregum Carregum Carregum, velho O time da VP Chegou, velho O time da VP Chegou Cara, um pouco parecido O que aconteceu na Mirage, né Foi Jogo equilibrado Mas aí no finalzinho do jogo A Faze achou dois armados Olha o tiro do Jamie parado Quebrou Doze a onze tem a cinco Doze a onze tem a cinco Com a Cass A economia, né Do time da VP E o time da Faze Tá bem no limite A gente sabe que a VP Ela consegue, né Perder o round Mas não quebrar Agora o time da Faze Se não plantar aqui Se não ganhar o round Vai se complicar Pode ser aí A virada da VP Nossa, olha essa HE Tava com 56, né HP tirou 49 de dano Aí com colete É muita coisa Jamie O X ainda Tá zoado O pessoal vai se juntando Bombe B É o bombe do Kiki Cair do Fleet Nossa Tá uma loucura aqui 27 segundos Vai guardar Vai guardar Jogo de altíssimo nível É um guarda-guarda Melhor guardar 4K Do que entrar Nessa situação aí Aparentemente É permitido Dar a vida É, mas a VP Melhor, né Como a gente falou Mesma coisa Da Mirage Os armados Aí full A VP Tem uma noção Muito boa Contra-terrorista Ganhar O replay, né Tudo começou Com o Jamie 12x12 Tá Com as 4K Que guardou O time Da Face A VP Também, né Conseguiu Construir Economia Nossa Quase Nossa Ainda VHE Vai ter Que tropar Ali Pro Kerrigan É duro Mas é a vida É, mas a Face Conseguiu Dominar Essa banana Muito rápido Já fez Com que a galera Gastasse Umas bombas Ainda tem Mais um Smoke No Fame Não tem mais Perdão No Kickert Perdão No Kickert O Fame Tá na A Mas eles precisariam De Flash Pra Redominar E já não tem Mais Vai ser O Jamie Tá girando Com as bombas Ele é ligeiro Olha lá Não sei não O Jamie Girou O Jamie Girou Flechando Tacando Tudo Segura Claro Jamie Olha aí Kicker Jamie Jamie acertou Esse tiro Ainda Deixou O Hoops Com 36 O Jamie Ele girou Muito bem Já trocou Ele sabe Que acertou O tiro Já trocou Ali a arma Nossa Ele deu a arma Pro Kicker E ó Pra frente Nem a pau Eu não vou te dar O bomba Eu não vou nem Te dar a kill Cara Olha lá Esse é o tipo De round Que não é nem Pelo tempo É pelo time É impossível O Hoops Ganhar um round Desse Da VP É Olha lá E os caras Esperam acabar O tempo E rasgam O Hoops Eu tenho certeza Que o Jamie Sai Ele tira a cara E ele fala Vamos matar Depois do tempo Se preparem Cara Tá duro Aqui Pra sua Face Apocão É Mesma coisa Mas na Mirage Tava assim também Cara A VP Pra mim Tá jogando No geral Melhor que a Face Eu também acho Só que a Face Tá achando Alguns rounds Milagre Vamos ver se vai rolar Porque agora a Face Não tem grana É A Face É aquilo A VP Joga melhor E a Face Tem jogadores melhores E aí Vamos ver Nessa briga Quem ganha O braço de ferro Tem ali Tem ali Antiflash Eco Eco do time Da Face E a VP Vai chegando Aí no 14º Ponto É drama Tamo caminhando Aí pro último mapa Uma overpass Jane Nossa Nossa Não saiu a Smoke Faltou agilidade Alimental Cara Eles não sabem Eu acho que eles acham Que tem dois A E dois B Se eles decidirem Ir pra B Eles vão se dar Entre aspas Bem Porque só tem um E é isso que eles vão fazer Só me falta E ainda Quem morreu Foi o Kerrigan Tá ligado Foi a melhor troca Ali O Brook Tá de AW Eles vão tentar Achar o Kikika Aqui De qualquer jeito E tá assim Tá zero Informação Da VP Agora tem um pouquinho De informação Mas O Kikika Vai ter que se virar Velho Nossa Guardou Guardou 13x13 Tudo igual Você não pode ir Você não pode ir Fê Não 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 finja Que você pode ir Velho Vai lá Caramba Tá fez Achou O round A smoke Do Jamie Que não saiu É loucura Velho É loucura A gente acabou De falar Esse é o ponto De você ter Jogador muito bom Os caras acham Esse tipo de round Por ser melhor Tá ligado Tchau Tchau Está aí, 13x13, timeout aí, pause, timeout do time da Faze, o treinador aí está preocupado, o Jamie está ali concentrado, situação, último pause, inclusive, aí do time da Faze, tem mais um, né, penúltimo pause aí, tem mais um para usar, 13x13, tem arma agora, o time da Faze passou pelo drama. Agora, se a Faze ganhar aqui bem, igual foi na Mirage, vai quebrar a VP, velho. É, mas é louco, não tivemos 11x11, mas é, às vezes, 11x11 é 13x13, é porcão. Nossa, olha essa HE, caramba, o Kergan, mano, essa HE tirou 61 do Kergan, não, o Kergan estava com 96, caramba, ele tirou muito dano. Está ali só no anti-flash, vai abrindo meio o time da Faze, 5x5, faltando 40 segundos, é a reta final aí do segundo mapa. Tem gente que está pedindo aí o GG, tem gente que está pedindo a overpass, né. É para B, hein. Vem lá, dois na B, dessa vez não é só o Kikika, junto com ele ali tem o split. Olha só, olha aí, ele fez money way nesse smoke, duas kills grátis, o Kikika, caramba, segurou bem demais, velho. A VP segura, é 14x13, tem dinheiro? Não tem muito dinheiro não, o time da Faze, é porcão, se bobear, vai usar o pause, tem mais um. O time da VP está muito, velho, com a faca na mão aqui, o Kikika também, velho. Cara, o que é isso, mano? O cara tinha um smoke on way para olhar o Nip TR, velho. Que coisa linda isso aqui, velho. Que coisa linda, velho. Ah, esse smoke ali subiu na fonte, pá. Foi duas kills grátis, velho. Recurso, né? Você tem recurso ali para cobrir seu bombe, velho. Parabéns. Nossa. A verdade é que a VP é da hora, né, velho. Não sabemos se a VP vai achar esse ponto aqui. Sabendo, inclusive, se a VP vai achar esse mapa. Mas dá para a VP ter feito 2x0 aqui, velho. Nossa. Não saiu o tiro. Vai passando. Já passou a Molotov, já passou a Smoke. Nossa, o Mir estava de olho. Ainda bem para o Mir. Ele desconfiou que poderia ter passado. O Jamie está abrindo. O Mir consegue aqui. O Jamie consegue. 1x1. 4x2 aqui. Mir no bomb. Fame da areia. Fame. Mir é 15x13. GG ou OT, velho. É a situação. Vá para o cão. Todo dia eu estou falando, velho. Você vai ter o 15x13 para você e vai ter que saber fechar. Você vai estar perdendo de 15x13 e vai ter que saber ir para a prorrogação e virar, velho. É isso aí. É duro, velho. Será que a VP vai conseguir fechar? Está merecendo, viu, Gal? A VP está merecendo ganhar o mapa, velho. Vambora. 29º round. GG ou OT. Tem bastante coisa. O time da Face tem aqui o Carry Gun. Só que não foi o suficiente. 20 kills aí do Carry Gun, né? Ele triste. Os que mais mataram. Tem somente ele, Fleet, que está dando... Mano, está jogando bem nesse Bombe B. Não vou falar que está dando aula, mas ele está ali jogando. Ó, fez a dele. Talvez não seja o suficiente. E Kika deixa a HE. Ó, a HE não tirou um de dano nessa HE, né, velho? Cara, é uma loucura. Às vezes o Hobbs está por trás. Tem aí a dupla, né? Fame e Mir indo pela banana. O Kika está ali na construção. Então, o time da VP, se perder esse round, perder as armas, tem para o próximo. Então a VP vai. Não pode demorar demais. Ops. Ops. Às vezes só de conseguir tirar as duas armas aí na explosão, o Kika pode dar a good para o time, ó. Não, cara. Se ele fosse ali e tentasse dar um pouco de dano, o Broke provavelmente explodiria, né? Talvez rolava, né? Mas está aí. Uma arma, 15 a 14. 14 a 15. É duro, velho. O time da Face está vivo. Eu ouço a dizer, Apocão. Com toda certeza, é a última chance que a VP tem de ganhar esse mapa agora, velho. Tá. Vai por mim, velho. É agora ou é nunca, velho. É agora ou é nunca. Se a VP não fechar agora, ela toma virada na prorrogação. Último round do tempo regulamentar. Tem galhar. Olha aí, né? Está jogando até de galhar. Tem decoy. Não tem todas as utilitárias ali do time da Face. É GG ou é OP. E já pegou aqui o grátis. Cara, muito rápido aí o time da Face. Consegue. Botou na pressão, né? Já foi ali o Fleet. O Kika, que é o que mais ali está matando. Está de famas. É agora, vai ter que fazer uma aposta. O time do Jamie é isso aí, ó. Vai se aproveitar que ainda tem esse ponto e está girando três para o Bombe B, né? Agora, Apocão, o Lurker, plano A, vai jogar ou não vai jogar? O Hobbs, ele está recuando. Ou vai jogar e vai voltar, né? Então. Mas é, e agora, né? Ele é fundamental. O Jamie falou, não, fica aí. Fica aí. Confia no que eu estou falando. Fica aí, ó. O Kerrigan vai entrar. Nossa, o Jamie está girando cada vez mais para o Bombe B, velho. É impressionante. Olha lá. Meu amigo, o time da VP ainda tem uma puta chance. 3x3. Olha o Mir. É, é muito bom de ver esse time jogar, velho. 27 segundos. Hobbs e Kerrigan contra 3. 20 segundos. Tem mais uma flecha ainda. Jamie! É. Só o Hobbs. É só a genialidade. Ops. E aí, 16x14. num mais puro Jaymismo, Apocão. E merecidíssimo, velho. Merecidíssimo. O VP merecia pelo menos um mapa. Está jogando muito. Que série, inclusive, está sendo aqui. Eu acho que dessa primeira fase aí, por esses dois mapas, né? Vamos ver o terceiro. Mas, cara, tudo para ser a melhor série dessa primeira fase, dessas oitavas de final, velho. Jogaço. O Jayme, ele ensina uma coisa que eu gosto muito, Apocão. Sabe qual pênalti você pode dar a cavadinha? Qual? Porque se você perder esse pênalti, você ainda está no jogo. Pode crer, pode crer, velho. É isso que o Jayme ensina para a gente muitas vezes, né, velho. Ele está ali, velho. É 15-14. Se ele perder o pênalti, vai ter mais. Se ele acertar o pênalti, é bonito de ver, velho. E ele acertou ali, velho. Mandou três ficar no bombe B. Ficou meio que ali no bombe A. E o time da VP com um a menos jogou como se estivesse melhor do que num 5x5 e dois na B, né? Pode crer, velho. Pode crer. É isso. Não, presente total, velho. Presente total. Presente total.